do lançamento desse novo disco de Patufu aqui em São Paulo. E aí vamos falar, portanto, do CD daqui para o futuro e vamos mostrar também esse combo aqui, que é o CD e o DVD, uma edição toda bacana, toda especial, que tem CD e DVD tudo junto. E eu estou aqui hoje para começar o bate-papo com eles. Vocês vão poder participar também, mas eu vou dar uma forcinha aqui, começando a história. Então, acho que a primeira coisa que eu queria perguntar para vocês é assim, o som desse disco está um pouco diferente do som do disco anterior. O que está diferente na banda? Por que ele saiu desse jeito? Vocês ficaram mais velhos? Fazer o quê? Agora eu sou uma jovem senhora, né? Não, culpa do produtor. Ou não? Não, culpa das composições. Ah, não sei. É o disco mais calmo. Acho que a principal diferença é que ele é um disco mais tranquilo, um pouco menos barulhento, menos esquizofrênico que os discos anteriores. Acho que a gente pegou um pouco mais leve nessa mania que a gente tem. Uma música muito acelerada, depois uma muito calma, depois uma toda eletrônica, depois uma toda acústica. A gente continua fazendo isso, mas a intenção desse disco foi fazer um disco que se fosse mais orgânico, mais macio ao ouvinte, menos avisado. E eu acho que isso tem a ver com o tempo em que ele foi feito, que as composições foram desenvolvidas com um tempo bastante grande. E a gente cuidou muito da parte melódica e harmônica, assim, fazer um disco, músicas, entre aspas, bonitas. Mais do que uma música que se sustentasse mais pelo arranjo, um arranjo bem louco para uma letra que não tivesse nem muito tempo a ver, assim. Mas a gente queria umas músicas boas de tocar no violão, que soassem bem. Eu comecei a tocar piano também, e aí comecei a fazer umas músicas no piano, quando isso gera outro tipo de canção. E por isso o disco foi ficando assim. Eu acho que esse disco até a gente se aproxima mais das coisas que eu gosto, assim, a suavidade dele, a melodia. Então eu digo, e é verdade que o pato full de hoje me deixa bem mais feliz do que o pato full do início, que era uma ideia basicamente do John. E a gente foi se infiltrando, né, Ricardo? Botando as nossas ideias do John. Você é culpado desse disco, assim. Pronto, vamos falar a verdade. Você falou aí da história do começo do pato full, e na entrevista que vocês me deram com o livro O Vasco do Brasil, em certo momento, tanto você quanto o John falam que o pato full era mais um projeto improvável, uma banda improvável, né? Por que esse conceito? O John podia explicar. Improvável por quê, assim, naquele momento? É só você ouvir o primeiro disco, você vai entender. Ela me achou tão improvável, assim. É. Sei lá, não tem explicação a gente ter conseguido passar pelo primeiro disco sem afundar no completo anonimado. É um disco muito estranho, muito esquisito. As pessoas... Ninguém iria dizer que ele tinha algum potencial comercial e tal. Mas eu acho que isso de eu achar que ele era improvável é porque é improvável que as pessoas façam sucesso pela diferença. É mais comum, e cada vez mais comum, o sucesso ser uma recompensa por você se encaixar. para você achar que o meu segmento é esse aqui, então eu vou fazer um som para esse segmento específico. Isso é bom comercialmente falando. Não que isso seja obrigatoriamente ruim, porque bandas muito boas podem ser criadas, assim, fazendo um som de segmento específico. Mas é um pouco mais raro que... Eu acho que a gente nunca fez sucesso. Os nossos poucos hits, acho que eles nunca foram porque era o som que estava sendo feito na época. eram, sei lá, a gente fez um músico japonês que tocou no rádio. Então, na hora que a gente conseguiu fazer uma coisa que se destacasse pela diferença, é quando a gente conseguiu os nossos maiores êxitos. Isso é improvável. Eu sempre achei improvável e eu acho que continuou achando. Você não é nada mesmo? Já discutiu isso várias vezes, mas... E, Ricardo, o que você acha? Cara, nessa época, o século que eu falei, assim, eu vou sair da loja e vou empresariar a banda. Então, eu achava que era bem possível. Você já acreditava? Eu ganhava a minha grana. Era bom o salário, eu não pagava o pé na época. Eu poderia ser gerista da loja hoje, cara. 15 anos. Você poderia ter comprado. Ah, eu comprei a minha, tá? Não, o salário era bom, né? E, nessa época, eu já acreditava. Eu lembro de falar com o John, assim, pô, cara, nada bom tocar no Rolinho de Rock, porque esse cara é muito sanguíneo. Eu falei, nós vamos. E tocaram, né? Sim. Eu queria tocar só no Mineirinho, no Balácio das Artes. No Mineirinho, eu me arrependi de querer muito, assim. Mas sabe que nós tocamos primeiro no Rolinho de Rock do que no Balácio das Artes? É, no Mineirinho. No Mineirinho foi o nosso segundo show, na verdade. Agora, já tem algum lugar que vocês ainda não tenham tocado? Japão. É, eu ia falar, mas a gente fez os pós. Só vocês, mas eu não quero ir também. É bom. São sacanas, eles vão, tá, tipo, agora a gente não quer votar, mas não é um problema isso, cara. Eles são tão rejeitados. Hoje é o momento de terapia. Em grupo. Apaguem as luzes. É, outra, outra improbabilidade do Pato Fogo é que é a banda que só, só enche de gente, né? As pessoas nunca saem do Pato Fogo. É a banda que sempre aumenta. De ontem passando agora para o que inteiro. Hoje voltamos a ser no trio. Tem explicações verdadeiras. O Xande toca numa banda que se chama Preto Massa, lá em Belo Horizonte, amanhã, amanhã, né? Na quarta-feira. Só que o Xande mora em Brasília agora, então ele ficou esse tempo todo viajando com a gente e foi ensaiar para esse show. E o Lulu deve estar velejando no Guarujá, que agora é capitão, o velho Lobo do Mar, e aí ele precisava botar o barco lá, não sei aonde, aí ele foi lá. Deixou a gente aqui. Mas se ele aparecer por aí, é porque ele desceu ali de helicóptero, eu não tomei o ataque aqui perto de nós. Ele está poderoso, hein? Belejando, desceu de helicóptero, muito bom. Bom, e o John estava falando do processo de criação para esse disco, né? Que foi uma coisa um pouco mais... Não sei se demorada, mas um pouco mais maturada, não é? Toda a coisa do piano e tudo mais. Quanto tempo foi de trabalho? Porque tem músicas também, não sei se nesse disco acontece, mas que começam muito tempo antes e terminam na gravação de um CD. Porque com o Estúdio em Casa, que é o que a gente tem agora, você começa um disco quando acabou outro. Porque qualquer ideia que você tenha registra, e a gente, como já tem as manhas técnicas do estúdio, o registro, muitas vezes ele fica valendo. O primeiro registro, você faz uma demo de voz e violão. Muitas vezes o violão fica muito bom e você não quer recriar aquele clima de novo na gravação, vai ser que esse violão mesmo. E aí você vai colocando um pouco de coisa por cima e você vê que tem uma música quase pronta. Ou seja, desde o fim do álbum anterior, quase dois anos antes, a gente vem registrando coisas e aprimorando as composições e tal. Quando faltam uns dois, três meses que a gente coloca um prazo final. Daqui a dois meses vai sair o disco mesmo. Aí tem uma coisa de se reunir mais a banda inteira, aquela coisa mais concentrada, de terminar os músculos, de fazer os mixagens, de escolher, isso e aquilo. Mas a grande diferença que existe de você ter um estúdio em casa é essa. Mesmo que o disco tenha esses defeitos que as pessoas depois acham. Ah, isso aqui, isso aqui não, isso aqui sim. Para nós, músicos, os discos saem com uma quantidade muito menor de aresta. É muito comum. A gente teve um disco que é o Rui do Rosa, a gente fez uma mix em Londres, mixagem em Londres, que a gente tem um negócio que a gente sempre quis fazer. A gente adorou aquilo. Nossa, muito legal. Mas você faz mix num dia, no outro dia você tem que voltar para o Brasil e escuta o seu disco que você fala. Faltou um pouquinho de bumbo aqui, faltou um pouco de guitarra, fiz essa música. Pinhado de libras, né? É, mas a gente tem outra solução. A gente tem solução. Você já fez, já foi para a fábrica e tudo bem. Quando é em casa, a gente faz até não aguentar mais, sabe? E no dia que você desiste de tentar achar mais alguma coisa, você não é sujista. E é satisfação garantida o seu dia de volta. E confortável a beça, né? É muito tosse fazer em casa. E dessas canções que tem no disco, dá para contar a história de uma delas, assim, um tema que tenha nascido há muito tempo? Tem um temazinho que aí... Uma papá, por exemplo. Ah, por exemplo. Uma papá, ela foi feita em 2004. Ela foi em encomenda mesmo da Graziella Moreto, que é uma atriz muito boa, por sinal, e que tem uma filha que se chama Nina também. E ela lançou um livro sobre maternidade. E queria uma música para ser tema de um vídeo sobre esse livro. E aí ela pediu para a gente fazer. A gente estava inspiradíssima. E com a ajuda do Rubinho Troll, que é um parceiro recorrente nosso que mora em Londres, a gente fez essa música. E ela não chegou a entrar no Toda Cura. Ela foi feita meio... A gente já tinha um repertório que a gente considerava bom para o Toda Cura. E tinha uma música que falava já sobre bebê e tudo que ela me iluía. A gente achou que a gente ia me ouvir a dose de bebê do sistema. E aí ela foi feita há muito tempo, só agora ganhou um arranjo novo. Quem quiser conhecer o primeiro arranjo, está no YouTube, só vou curar para o Graziella Moreto e vai vir um clipe com a versão antiga dela. Bem interessante. O livro é muito engraçado. E as parcerias, você e o John? Você acha que no anterior tinha muito mais música do John sozinho, agora tem já mais umas parcerias, vocês dois juntos, né? Como é que elas aconteceram? Você larguia de preguiça, né? Eu sou bem preguiçosa para compor. Até o pessoal reclama aos outros artistas que querem fazer parceria comigo. Eu falo, mas eu sou muito lesma, demora muito tempo. E lá em casa mesmo demora. Mas não é mentira, né? Eu e o John, a gente custa fazer música junto. A gente ainda está no nervo, tem outra pessoa assim. E aí... Mas dessa vez não. Dessa vez a gente conseguiu trabalhar, sim. Bastante. Acho que as músicas tinham uma ideia forte. Tanto o embrião que eu tinha, geralmente eu faço mais melodia. E a harmonia e o John é o letrista oficial. E a gente trabalhou mais dessa vez. E as outras músicas são basicamente do John. O Ricardo fez um bocado de música. Ele tem um trabalho solo dele. Só com essas músicas. Que não são muito estilo patofu. Embora o estilo patofu possa ser quase de tudo. Um pouco. Mas elas têm mais uma cara muito particular do Ricardo. E ele vai... Bem gordinho. E aí ele vai lançar essas músicas. São muito boas também. Mas tem um... Um ano que vem, segundo meu amigo seu. E agora já fechou o compromisso. Já fechei o compromisso. Mas essas parcerias foram feitas assim, de perto, de longe? Como é que elas... Como é que elas... Via rede, né? Ele está lá no estúdio. O computador dele é o meu. Assim, via rede. A gente fica... Eu tenho vergonha de mostrar essas músicas novas. No mês eu fico mal tremendo. Vou mostrar para o John, assim. Aí eu falo, poxa, o que o John vai pensar? Aí eu gravo um MP3 e mando para ele. Via rede. Aí ele escuta lá, no estúdio, na mesma casa. E outra. E a verdade. No Skype. É, às vezes eu chamo ele lá. Vamos lá no Skype. É, não. Mas aí a gente... Tem algum momento que a gente toca junto? É. Quando está mais ou menos finalmente. Quando eu tenho uma ideia, mando para ele. Ele fica um tempo mexendo na música. Aí depois ele fala, vem aqui, vamos ver. Aí a gente senta junto e... Aí experimenta. Dá uma lapidadinha. É, e troca, né? Algumas coisas que ele escreve. Eu falo, ah, não cantaria assim. A gente muda um pouquinho. Mas o trabalho junto mesmo, um do lado do outro, é mais para o fim. Quando a gente está... Como é que foi 30 mil pés? Que é essa música que está tocando bastante já em rádio. Como é que ela aconteceu? Qual é a história? Essa é a história boa. 30 mil pés... Eu acho que essa música é uma espécie de música de estrada, de avião. Estrada de avião? Existem as múltiplas de estrada, você coloca um carro, uma estrada, uma estrada, aquela sensação de nostalgia das coisas passando, assim como a estrada passa, etc. Eu achei que o avião tem essa mesma sensação como uma metáfora diferente, porque o avião anda muito mais rápido que um carro, mas a paisagem passa muito mais devagar. E ela tem aquela coisa, o avião quando decora, que fala na cena, o tempo também, mas quando ele está lá em cima, é só tranquilidade, o negócio é sempre macio. E essa música eu comecei a criar na última vez que eu fui para o Japão, quer dizer, na penúltima vez, que a gente acabou de chegar agora. Mas da outra vez, aquela viagem imensa que dura 30 horas, tem bastante tempo para fazer uma música. Eu estou aqui olhando a janelinha e pensando nessa metáfora da turbulência da sua vida quando você para de viajar, sei lá. Assuntos de estrada mesmo, só que da janelinha e do avião. E para você não perder a ideia, você anota num caderninho ou você só junta na cabeça? Para não perder ideias musicais, eu tenho que gravar. Eu sou um analfabeto musical, mas para não esquecer letras, temas, essas coisas, é caderninho. É escrevo, geralmente as pessoas sempre perguntam, você escreve uma letra, uma inspiração? Então a inspiração é sempre um verso, dois versos, no máximo. O resto tudo tem que fazer as outras partes todas. Eu tenho mais algumas perguntas, mas eu acho que o pessoal também pode fazer algumas aqui, aproveitar esse encontro e perguntar o que quiser para eles. Se quiser, não, não. É, quase tudo. Quantos profissionais, não é? Estou brincando, pode perguntar o que quiser. Não pode, pessoal, não tem perguntas impugnadas, é porque eu estou ful. Vem cá, vocês estão começando a turnê agora, enquanto eles se preparam eu faço mais uma. Mas vocês já têm, Ricardo, por exemplo, já tem uma música preferida? Já tem uma especial? A gente já está ficando preferida porque ela é mais gostosa que tocar em show. Eu gosto muito, uh, é sério. A gente tem música, senão... Eu sei. Mas é que ler é diferente, né, de ouvir você dizer. Mas a verdade é essa. Eu gosto, eu gosto, ela tem uma pegada, um punch bacana, assim. Uma música, uma música rock eletrônica. A gente vai tocar nessas boates, eles chegam no camarim assim, e esse cara bota aqui, som na altura, as paredes, pum, 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 pum. E tem a música tão, e o cara lá, vamos, música tão, pum, pum, pum. Aí a gente entra assim, tá, puta, já estou cansado. Aí quando é dessa música, é a minha vingança, agora toma o meu música, pode, pode, pode. Tá tudo certo. Eu tenho uma preferida já? Tenho, é, tudo vai ficar bem. Que a gente casa com a Andrea, que é super bacana, assim. E ela no show, acho que ela fica mais legal ainda. Por quê? Não sei, fica todo mundo... Porque a Andrea não canta, né? Porque a Andrea não canta, por isso que eu falei. Não imagina, a Andrea não é um ouro, uma voz de ouro, não. A gente sente muita falta dela, claro, porque é uma participação muito especial mesmo. Como é que chama a banda dela? A Terceira Prada. A Terceira Prada. Tem disco aqui na final, que alguém já achou. Se tiver, pode comprar, que é muito bom. Né? É bom. Bom demais. O melhor é o que chama assim. Coço do Poderoso. É ótimo. E você, John, tem uma preferida, não? Ah, a cada dia eu acordo achando que uma é melhor. Eu acho que uma das minhas preferidas é a música que é da Fernanda, que a gente espera. Eu gosto muito do que a gente fez com ela no disco. Porque a gente fez um arranjo de quarteto de cordas e arpa. E mais os beats eletrônicos. Que é um... Acho que foi a primeira vez que a gente fez um arranjo sem banda. Ninguém ali toca. Ninguém da banda toca. O Luiz escreveu um arranjo de quarteto de cordas e arpa. E a gente fez usando os samples e coisas sintéticas para fazer esses sons. E eu adoro ouvir isso, ouvir. É ao vivo o núcleo do disco. Ao vivo, não tem jeito. Ao vivo. A gente não conseguiu resolver, então não vai fazer. Um dia para mim. Exato. Então, perguntas? A gente tem duas. Foi duas ou duas? Pode. Primeiro é assim. Eu conheci aquela música que vocês gravaram. O que vocês viram? Eu descobri com vocês. Adorei. A primeira música que eu gostei de receber. E eu fiz desde depois. Você e a família. Falei, mas essa música é conhecida. Eu comecei a procurar no YouTube. Então, procurar no YouTube. E uma coisa que eu achei muito legal. Porque tem muita gente no YouTube falando que... A de vocês ficou muito melhor do que a original. Eu realmente gostei mais também. A pergunta é até por quê? Por que vocês gravaram essa música? Realmente foi uma coisa que vocês ouviram e gostaram. E a outra pergunta, até que foi na hora que vocês começaram a falar, que o CD está mais calmo, só que eu trabalho na rua, eu fico o dia inteiro ouvindo CD no meu carro e tal, e eu não consigo ouvir o CD de vocês baixo, eu só consigo ouvir alto por causa de vários sons que vocês colocaram atrás. Então acaba se tornando um CD que é para ouvir meio que alto, porque eu tenho muita coisa para descobrir, e ao mesmo tempo calma, porque me tranquiliza na rua também. Então acho que foi o CD que eu estou ouvindo, quase todo dia eu escuto, porque ele está muito legal. Que bom, que bom. Obrigada. Cities Industrial é uma música que foi muito importante para você, no começo dos anos 80. Essa banda, Susan Best, é uma banda muito importante mesmo, e todo mundo sabe que anos 80 é a principal influência de todos da banda. São cinco pessoas, mas cada um gosta de uma coisa diferente, mas a gente tem esse ponto em comum. E acho que as pessoas já sabiam que eu adoro o Duran Duran, e que eu gosto muito do The Cure, New Order e The Rich Wings e todo um bocado de outras pessoas. E aí quando a gente foi tocar em Londres no ano passado, a gente queria fazer uma versão de uma música para a gente se aproximar da cena mesmo, das pessoas ali que não conheciam Patoful. e essa música fez essa ponte mesmo. E tanto quem não conhecia quanto os nossos fãs que gostavam da banda, também falaram que a versão ficou bacana e a gente resolveu colocar no disco, que é uma tradição já da banda, de ter alguma regravação. Desde o primeiro, a gente tinha sentido o Picapó Amarelo, depois teve o eu, o Greg Jorge e outras tantas assim. Então, não tinha por que não colocar. E eu acho bom o papel da gente como intérprete, justamente para apresentar músicas que estão aí, mas às vezes precisa de um foco de luz para outras pessoas conhecerem. E sobre o disco, quer dizer que a masterização do disco está muito boa. O que a gente sabe que, tecnicamente falando, existe um som que a gente faz com a preocupação de ser bom de ouvir algo. Não é sem querer isso. Tem um tipo de som que é calmo, mas ele realmente, se você começa a cuidar muito volume, começa a ficar ruim de se ouvir. E como a gente vem de uma escola de um negócio mais barulhento, mais agitado, mesmo quando a gente faz um negócio calmo, tem um momento dentro da mixagem, assim, que a gente coloca alto para ver se é bom de ouvir alto e faz umas correções para ficar bom de ouvir alto. É um negócio técnico assim mesmo. Tem que ouvir alto, senão você não escuta mais nada. Senão os carros... Mais perguntas, ok? Não tem curiosidade? Oi Fernando, meu nome é Michel, trabalho aqui na música aqui na FNAC, né? Assim que chegou o álbum de vocês, eu peguei para ouvir e tal, eu trabalhava na MPB, agora estou no Pop Rock, o Wood Music, e eu achei que o álbum de vocês está com aquela mesma mistureba que vocês têm de música eletrônica e tal, com uma cadência menor, né? E lendo algumas matérias e algumas críticas do álbum de vocês, várias falavam o seguinte, a Fernanda Takay alcançou a maioridade como cantora. O que você acha disso? Eu concordo. Custou, demorou 36 anos para eu chegar. Mas eu fico muito feliz. Não, eu acho mesmo que eu canto bem melhor hoje do que, sei lá, nos três primeiros do Estudo Quatro Foros, que eu nem gosto de ouvir muito mais, porque eu fico assim, nossa... John, como você deixou? Eu posso dizer que eu presto muita atenção cada vez mais na gravação mesmo, do jeito que eu coloco, que eu registro a voz. Acho que tem alguns discos mais antigos que têm excelentes gravações, mas talvez a interpretação não tivesse ainda do meu jeito. E, engraçado, o meu jeito, que agora que parece que eu consegui passar esse disco, era um jeito que eu gravava as minhas demos quando eu tinha 16, 17 anos, que era bem mais, sei lá, tinha uma coisa mais à vontade. Só que esses anos todos de estrada, esses 15 anos de pato-fugo, e de técnica mesmo, que não que eu tenha estudado, mas eu me conheço melhor hoje, ajudaram a trazer isso de volta, assim. Depois de me ouvir muito, as coisas que eu cantei, falei, não, exagerei demais aqui, eu cantei de menos ali. Aí fui ouvir umas demos antes e falei, tinha alguma coisa ali que até me fez entrar no pato-fugo, que foi a demo que o John ouviu, que o Ricardo ouviu também, e que me trouxe para a banda, que eu tinha, acho que, perdido. E reencontrei agora, e acho que de uma forma mais legal, assim. Mas, como eu espero cantar ainda com mais tempo, espero que depois da maturidade venha uma coisa mais legal ainda, da maturidade nunca. Não, mas eu fico feliz, eu fiquei muito contente com as críticas. Sobretudo. Mais perguntas? Olha que coisa boa! Ah, você ajudou, mas... Não, a gente combinou meia horinha de papo, acho que já deu meia hora. Ah, podia ter mais uma pergunta, você vai dar meia hora. Ah, alguém tem mais uma pergunta? É o ponto final, hein? Uma necessidade, assim... Sua última chance, porque o nosso amigo aqui já tornou barato. Não, mas faz sentido também. A senhora começa a ficar com a música. Não, a sala está pronta. Diga, diga, diga. Então, eu tenho duas perguntas. A primeira é aquela...